Seja bem-vindo à nossa segunda semana de aula. Semana passada nós estudamos, no módulo passado, nós estudamos a economia social e a importância dela dentro da sociedade e hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho abordando um tema fundamental quando nós pensamos em futuro, quando nós pensamos em organizações, quando nós pensamos em gestão pública, que é justamente o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável começou a ser discutido há muito tempo no mundo, mas ele ganhou uma importância a partir de 1972, quando foi publicado, quando foi entregue para a ONU o relatório Os Limites do Crescimento. Nós temos um crescimento desenfreado, um crescimento que, como eu já citei anteriormente, as nossas indústrias querem cada vez mais se expandir e não é demérito nenhum nisso, muito pelo contrário, nós temos 8 bilhões de pessoas que precisam ser alimentadas, que precisam e têm necessidades e desejos, só que isso tem um custo. Isso começa a nos chamar a atenção aí e começa a acender a luz de perigo para que a ONU comece a tomar ações corretivas. A primeira coisa que ela faz, ela cria, em 1983, ela cria uma comissão e essa comissão ficou responsável em fazer um apanhado geral sobre a situação do mundo, como ele estava, como estava a questão ambiental e, a partir daí, a ONU faria a negociação com os países para que fossem implementadas ações de correção. O relatório que foi publicado em 1987, ele ficou bastante conhecido com o nome de relatório de Brundland, que é justamente o sobrenome da pessoa responsável por esse relatório, que foi a Gro Harlem Brundland, que era uma ex-primeira-ministra norueguesa. Pois bem, senhores, esse relatório passou a ser denominado o desenvolvimento, o nosso futuro comum e, dentro dele, ele destaca algumas coisas sobre sustentabilidade, dentro das quais ele diz o seguinte, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender as suas próprias necessidades. Veja que coisa interessante. Eu estou preparando e produzindo hoje, mas eu estou tentando conservar e preservar de maneira que as futuras gerações também terão acesso a diversos recursos naturais. No nosso trabalho, eu deixei para vocês pesquisarem e conhecerem sobre o Mar de Aral, que é um grande exemplo de um crime ambiental cometido na Rússia. Lá ele cita o ano de 2007, quando foi feita a última medição, que tinha apenas 10% de 100% do volume total. Nesse nosso relatório do nosso futuro comum, foram feitas algumas sugestões, por exemplo, a diminuição do consumo de energia, a limitação do crescimento populacional, a garantia dos recursos básicos, como água, alimento, entre outras tantas sugestões que foram feitas. E também nós vemos aí que as nações deveriam, primeiro, banir as guerras. Infelizmente, de 87 para cá não aconteceu isso. A ONU ficou responsável de fazer com que os países do mundo pegassem e começassem a proteger os ecossistemas. Eu lembro a vocês que nós estamos vivendo um momento na história bastante difícil. Eu não posso afirmar com toda certeza do mundo que os fenômenos que nós temos vivenciado como seca extrema na região sul do país, uma seca que nós não víamos aí há mais de 100 anos, 50 anos, excesso de chuvas na região norte do país, de gelo, dos polos, enfim. Enfim, tem mais um fato aqui que me chama a atenção. O grande deserto que está se formando no Rio Grande do Sul, que tende a fazer com que o Rio Grande do Sul seja um dos maiores desertos do planeta, são coisas que nós temos que estar atentos e combater isso. E como é que se combate isso? Por meio de políticas públicas. Eu lembro a vocês também que não são só as coisas pontuadas, coisas excessivas que acontecem, mas também tem alguns fatos que nós chamamos de acidentes ambientais que também comprometem e comprometem muito o desenvolvimento do mundo. Temos aí o exemplo da Texon, que teve um derramamento de óleo na década de 2010, se eu não me engano. Tivemos aí uma contaminação na Hungria por volta de 1984 em produtos agrotóxicos à base de alumínio. Tivemos Fukushima no Japão. No Brasil, aqui, a maior parte de vocês não deve ter conhecido, mas para quem conheceu e viveu, pelo menos pelas notícias da TV, foi um momento terrível, que foi a poluição em Cubatão, que inclusive hoje merece os nossos aplausos, porque é um exemplo de como se pode regenerar a natureza ou pelo menos diminuir esses impactos ambientais. São coisas que nós temos que ir pensando, Mariana, o rompimento da barragem de Mariana. Nós temos aí o caso em Goiânia, se eu não me engano, em 1987, quando houve o rompimento de uma cápsula de material radioativo. Enfim, temos uma série triste de exemplos de como o ser humano pode pegar e ele pode destruir a natureza. E o Mar de Aral, que eu pedi para vocês pesquisarem, ele tem uma curiosidade, porque ele parte de políticas nacionalistas e acabaram comprometendo. Quando eu falo para vocês de sustentabilidade, eu preciso que vocês lembrem, que vocês entendam que ela é formada por um tripé, onde eu tenho, eu vou dizer para vocês, se eu vou fazer um projeto sustentável, se ele for sustentável, realmente ele tem que abranger o cunho social, o cunho ambiental e o cunho econômico. Lembrando que quando eu falo de cunho econômico, eu estou falando da produção, da distribuição dos insumos. Então, no encontro entre a visão social, a visão ambiental e a visão econômica, eu tenho o que nós chamamos de sustentabilidade. Um projeto, para ser sustentável, ele tem que pegar, ele tem que abranger esses três tópicos. Ao falar de Agenda 21, brasileira principalmente, ou, perdão, falando da Agenda 21, foi um movimento, um momento que aconteceu na história, quando em 1992, no Rio de Janeiro, 179 nações, das quais 178 chefes de Estado estavam presentes, eles criaram um termo onde eles divulgaram 27 princípios que deveriam ser seguidos. Esses 27 princípios, eles foram elaborados com a participação de ONGs, com a participação da sociedade, de uma maneira geral. e tem como objetivo principal, o nome, inclusive, traz isso, Agenda 21, como o mundo gostaria de chegar ao século 21. Foram, então, traçados 27 objetivos. Esses 27 objetivos no Brasil se transformaram em 21. todos eles estão disponíveis aí no material que vai ser compartilhado com vocês. Eu vou citar alguns aqui que me chamam a atenção, dentre eles, por exemplo, erradicação da pobreza, ações internacionais para fomentar o desenvolvimento de países que são mais desfavorecidos, os estados devem eliminar os padrões que não são sustentáveis. Enfim, senhores, criar uma série de legislações. São 27 proposições feitas onde a ONU tenta, de um lado, reduzir as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, desenvolver as economias. No Brasil, a nossa Agenda 21 foi divulgada em 2002 e foram agrupados, foram criados cinco grandes grupos de leis. Os grupos são economia, poupança na sociedade do conhecimento, a inclusão social em uma sociedade solidária, trabalhar a questão da sustentabilidade urbana e rural, os recursos naturais, cuidar, preservar e conservar a água, a biodiversidade e as florestas e a governança, através da ética e da promoção da sustentabilidade. Também estão disponíveis no material de vocês as 21 proposições, ações prioritárias do governo. E, por fim, não menos importante, lembrando que, a partir de 2015, de novo, as nações acabaram se reunindo, eles haviam feito um plano entre o ano 2000 e o 2015, que seriam criados aproximadamente oito objetivos ao qual eles deram o nome de Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Houve um grande avanço, houve um avanço significativo, porém, quando chegou em 2015, eles não tinham percebido que tudo tinha acontecido. As nações se reuniram de novo e criaram 17 objetivos que têm que ser atingidos até 2030. Então, vamos lá, alguns, eu vou citar alguns aqui, depois vocês podem consultar todo o material. A erradicação da pobreza, eu lembro a vocês, que em torno de 1,2 bilhões de pessoas vivem menos do que, com menos do que 1 dólar e 25 centos por dia. eu tenho que tentar acabar com a fome no mundo, já se estima aí, que 3 milhões de crianças morrem desnutridas por ano por falta de comida é muita coisa. Nós temos que trabalhar para desenvolver o bem-estar e a saúde, oferecer uma educação com qualidade em todo o mundo. E assim, senhores, nós vamos trabalhando os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que também são alvo das políticas públicas, se não por uma obrigação, mas por uma questão ética, por uma questão de conscientização. Esse também é um ótimo tema para quem for fazer pesquisas aí, pensando no seu TCC. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.